Agora, se você for olhar os factais modernos, são lindos, produzidos por computador, mas tudo somado é bem parecido. Tudo somado, esses daqui não tem significado nenhum, ok? Foi criado por computador porque simplesmente alguém colocou lá uma geometria não euclidiana. A geometria factal é o ramo da matemática que estuda as propriedades e comportamento dos factais, que descrevem muitas situações que não podem ser explicadas facilmente pela geometria clássica e foram aplicadas em ciência, tecnologia e arte gerada por computador. No entanto, os africanos decifravam todos os factais, usaram-no para sua vivência, para proteger do vento, proteger da água, proteger do sol. Enfim, os africanos sabem interpretar os factais.